F1 disputando campeonato ou na sua lancha de final de semana que você quiser comprar aquele botão e colocar pelo lado a posição dele é isso mas como é que isso aí funciona? vamos abrir o capô disso aí vamos abrir o capô disso aí porque como é que isso aí funciona? esse aí é o diagrama esquemático do clickport, pode tirar a foto à vontade tudo que eu estou mostrando aqui as letrinhas aí não sei se todo mundo conhece clickport é o próprio produto tá? além de da TGL, 100% da sala eu já ouvi falar, né? Node, já ouvi falar é um servidor JavaScript é um JavaScript rodando em server e não no browser do cliente, né? já ouvi falar em Docker? docker mais ou menos aprenda amanhã já vai no Termine lá ah, já vai no YouTube e esses dois bichinhos aqui esse aqui é famosinho também de mais de 30 mil mercado Linux Linux, clique e esse carinha aqui já vai falar esse cara? Kubernetes eu falei em Linux mas eu falo assim em Linux clique sem esse clique viu roda onde? qual que é a estrutura? Windows Windows tá Windows desktop também, né? quando eu falo em Linux até hoje não é só fazer sentido pra nós em Windows o que for roda desses outros bichinhos daqui a pouco eu vou explicar o que que é isso essa baleinha só na minha montanha o que que é isso quando Kubernetes e esse aqui acho que não precisa falar não o famoso Linux tá o Bitcoin é baseado nesse nesse pilar aí quem a gente conhece Docker? eu vou fazer isso pela tua mão traduz uma frase pra mim container de aplicação sabe o que que eu potei? só se o celular ali você vai usar a aplicação isso como é que funciona hoje um ambiente virtualizado um Raspberry ou um VirtualBox ou um VMware eu tenho metal a CPU ligada instala uma plataforma em cima se for Hyper-B é Windows com Hyper-B se for ver a CPU é instalada direto na máquina e você vai subindo máquinas virtuais você vai precisar de quatro máquinas eu tenho que subir quatro Windows quatro Linux por exemplo então eu tenho que alocar recursos pro sistema operacional e pra minha aplicação a ideia do 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 container você fala em container praticamente você tá falando de Docker que é o principal desse cara eu tenho o sistema operacional rodando eu tenho um núcleo do sistema operacional e ele tem que ter as suas aplicações rodam como caixinhas como container que tem ali então eu preciso de uma aplicação que precisa de um Debian com Java e com Cat eu não tenho que subir o Debian inteiro porque o kernel no sistema operacional já tá pronto eu só pego as Lifts que a gente tem nesse level ou ou ao Python tá então vamos ver se estaria funcionando daqui a pouquinho eu vou carregar o Docker pra vocês o conceito é disso cada container ele tem uma receitinha né o container é o eu penso assim é um conjunto de aplicações que eu posso a qualquer momento pegar de uma máquina jogar pra outra e startar eu posso startar eu preciso escalar eu preciso mais de 50 versões desse meu programa rodando então quando eu tenho uma receitinha de bolo eu posso startar isso em segundos eu preciso de 50 réplicas disso eu preciso de 100 réplicas pra quem não sabe praticamente tudo que você usa hoje de internet roda numa arquitetura como essa Google roda simples roda simples Waze roda simples tá a Google pra tirar todas as plataformas de internet faltam nisso por quê? economiza a hardware que facilita gerenciamento tá imagina o trabalho que é administrar o data center do Google se eu não tiver uma coisa um pouco mais inteligente você não dá conta de gerenciar isso isso aqui é uma imagem que o Clever criou que eu precisava pegar um programa em Python rodando uma máquina em Linux e expor uma porta que eu criei se conectar esse programa em Python então com seis linhas eu gerei a receitinha de bolo eu importei uma base que eu já tinha um Python instalado cedei algumas variáveis falei que eu quero exportar a porta 50.059 dou um cd numa pasta tal e mando o Python rodar esse programa de Python se eu precisar de 50 cópias disso isso já está pronto posso escalar isso de uma maneira muito simples muito rápida onde eu clico e corta para você poder baixar olha lá a docker ela tem uma uma não é para o store dela né vai compartilhar essa pegatinha docker docker está muito complicado lá quem não sabe dentro da docker se eu quiser lá eu preciso uma sql tem lá se eu precisar de uma pasta tem lá se eu precisar de um nginx tem lá se eu precisar de um post-grid tem lá grande maioria das empresas vai oferecendo o software deles através de container e aquele também esse container aqui é a engine rolando esse container aqui é o mira a parte de orquestração e organização isso aqui é uma licença trial do click core você pode xar o click core até 5 usuários indefinidamente com a licença trial bom eles vão clicar uma na massa para programar em core mas aqui eu já estou dando para vocês algumas bibliotecas de aceleração enigma estão todas complicadas dentro do bit hub do click OSS tá tudo por causa do app enigma é uma ferramenta é uma biblioteca via javascript que facilita você conectar na engine ela já tem os métodos implementados para você conectar ela tem uma função lá ponto connect uma ponto create app ela tem umas funções halliard halliard é uma biblioteca para ajudar você montar o seu script e carregar dados para ter no click core tá picasso ajudar você a desenhar gráficos a gente conseguiu tem isso leonardo Lee ela te ajuda a fazer botões sliders então toda essa parte de javascript a gente está entregando isso pronto se você precisar escalar o seu click core já tem templates lá para rodar em covernets nomad e swarm são plataformas de gerenciamento de containers deixa eu eu pulei essa parte eu tenho um container de click core rodando eu preciso de mais 100 cópias dele ou eu posso estar na mão eu posso usar um cara chamado covernets que a gente já tem um K8S que eu posso configurá-lo para ele manter sempre 100 instâncias do meu click core rodando ou ele possa ter configurado para ele fazer um balanceamento quanto mais carga vai chegando mais container ele vai subir diminuiu a carga ele vai diminuir a quantidade de cópia que se comuí tá o kubi de covernets eu vou conseguir eu vou conseguir 200 mil é o kubi 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 tudo o kubi o kubi o kubi o kubi o kubi posso já arrumar um pouquinho Abre o bot aqui, né? Abre o bot aqui, né? Eu fui nesse site lá, que eu disse pra vocês, www.loving.com.br, clique no ICS. Aqui já tem quase 50 repositórios de um monte de coisas legais aqui, extensões, o próprio car, o Picasso, um monte de coisa. Tudo que tá aqui, hidratura, sem licença, baixar ou utilizar. Vou baixar um desses projetos que estão aqui, que é justamente o Hello World do bordo. Vou ir aqui agora, via Linux, fui lá e tá cheio dos pontos, porque eu vou precisar pra trabalhar. Vou lá e clorei o BitLubb pra tudo, você vai sair de mar. Amém. 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 Amém.